Temos uma incrível surpresa durante o vídeo pra vocês, então assistam até o final para não ficar de fora! Eu acho que aconteceu um probleminha sinistro! Ai Ruth, imagina irmã, não é trabalho nenhum, você sabe muito bem que eu amo a Estéria! E vai ser ótimo passar uns tempos aqui com ela, imagina! Olha, você pode viajar sossegada, vai, fica o tempo que for necessário, a Estéria vai estar bem cuidada aqui comigo, querida, pode ficar tranquila! Ah, e vai ser ótimo também pra Aninha, faz anos que elas não se veem! Eu tenho certeza que elas vão se dar super bem, e eu tô morrendo de saudade da Estercinha! Olha, foi uma ótima oportunidade pra ela ficar aqui com a tia dela, querida! A gente só se fala por telefone, não é? Tá bom, irmã, um beijo, boa viagem! Daqui a pouquinho a Estéria deve estar chegando por aqui, pode ficar sossegada que eu vou te mandar fotos, vou fazer chamadas de vídeo, tá bom? Beijinho, boa viagem! Ai, ai, essa é minha irmã, viu? Mamãe! Ai, querida, que bom que você chegou, eu preciso mesmo falar com você! Olha, a sua prima Estéria tá vindo passar uns meses aqui com a gente, e eu quero que você recepcione ela muito bem, tá bom? Hum, ué, mas não é aquela, aquela fresquinha? Ai, meu amorzinho, já se passaram anos, vocês não se vêem faz um tempão, eu tenho certeza que vai ser bom pra vocês! E outra, quando vocês eram crianças, vocês brigavam muito, né? Agora você já é tão mocinha! Eu quero que você apresente ela pras suas amigas, pra ela não ficar se sentindo sozinha! Tudo bem, mãe, pode deixar, eu vou apresentar minha prima pras minhas amigas sim! Ai, falando nisso, eu tô indo lá no Shopping com a Debby e com a Lucy, tá mãe? No Shopping de novo, minha filha? Mas que tanto vocês fazem no Shopping? Fica tranquila, mãe, eu só vou olhar, elas que querem comprar o último lançamento daquela bolsa, sabe, que saiu de moda! Ah, tudo bem então, meu amor, mas olha, mas não se atrasa pro almoço, tá bom, né? Porque hoje é sábado, que é dia de ficar na rua o dia inteiro, não! Vamos lá, daqui a pouquinho a sua prima tá chegando, eu quero você em casa! Tá bom, mãe, tá bom, daqui a pouquinho eu volto! Ai, meninas, eu tô ansiosa pra festa do pijama amanhã! Vocês vão, não vão na minha festa do pijama? Ai, eu confesso pra vocês que eu não sou muito enxergada a essas coisas, sabe? Eu acho muito cafona esse negócio de festinha do pijama! Ai, Stephanie, imagina que cafona o quê, amiga? Tá na última moda! Ai, tá na última moda? Então se tá na última moda, eu tô dentro, né, querida? Todo mundo sabe que eu ando na crista da moda! Ai, eu também tô dentro, eu vou com certeza, Debbie! Ai, eu também! Eu vou levar... Deixa eu ver, o que vocês acham de levar escargot para comermos lá? Ai, amiga, não precisa levar nada! A minha mãe contratou um buffet pra gente, vai ter várias comidas! Vai ter buffet? Ai, nossa, você é muito chique, amiga! Tenho orgulho de ser sua amiga! Ah, e você, Ana? Você vai ir com a gente, não vai? Eu vou sim, amiga! Acabei de falar... Ai, meninas, eu preciso contar uma coisa pra vocês! O quê? Pode contar! Bom, na verdade, eu não sei se vocês se importam, mas eu vou ter que levar uma prima minha que tá chegando hoje de viagem! Ai, uma prima... Uma prima? De onde é que ela veio? Ela veio de Blocksburg? Não! Ela mora lá em Live Topia! Ai, credo! Live Topia! Olha, Ana, pode levar sua prima sim, tá bom? A festa vai ser minha, vai ser lá em casa e ela vai ser muito bem-vinda! Ai, obrigada, amiga! Olha, eu tive uma grande ideia! Por que a gente não vai hoje lá em casa à noite? Eu peço pra minha mãe preparar um lanche pra gente, a gente assiste um filme e assim vocês conhecem a minha prima! Ai, mas você não vai vir com aquele negócio de pão com mortadela de novo, não, né, querida? Ai, para de ser enjoada, Lucy! É até que eu gosto de pão com mortadela! Lá na minha casa, minha mãe só quer fazer coisas finas! Eu tô cansada também de ficar comendo só essas coisinhas fitness, diet e lights! Eu quero, amiga! Então combinado! Hoje à noite a gente vai lá na sua casa! Que coisa, andar com gente cafona e fogo, hein? Ai, tá tocando a campainha! Deve ser a minha sobrinha que chegou! Com licença! Oi, tia! Tudo firmeza? Hã? Esther, minha sobrinha querida! Como você tá diferente! Parece que a minha irmã tá meio liberal, né? Você gostou, tia? É claro! É o novo estilo, lá em Live Topia, a maioria dos jovens são mandrakes, sabe? Mandra o quê? Mandrake, tia! Mandrake! Olha só! É o estilo descolado, a gente gosta de ouvir umas músicas de punk, eletrônica, sabe? Entendi, entendi! É que a minha filha, sabe? Você lembra da Aninha, né? Lembro, lembro sim, tia! Como que ela está? Ah, ela tá ótima! Ela não fala desse estilo, não? E as amigas dela também não se vestem desse jeito? Ah, não, tia! Como que eles se vestem aqui, em Bruxelles? Ah, querida! Elas são meio patricinha, mas não tem problema, não! Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem! Eu acho que mandrake e patricinha deve ser quase a mesma coisa! Ah, é, tia! Eu acho que não tem diferença nessas coisas, não! Ah, é claro, meu amor! Olha, eu preparei um quarto pra você! Fica no segundo corredor à direita! Ah, tá bom, tia! Você pode colocar suas coisas no guarda-roupa, tá? Tá bom, vou me largar! Tá bom, se largar! Ai, ai, ai! Espero que isso dê certo! Desculpa o atraso! Deu tempo de chegar antes da minha prima? Ah, não, querida! Ela acabou de chegar! Vai lá no quarto, dá as boas-vindas pra sua prima! Olha, por favor, eu quero que você respeite ela, tá? É claro, mamãe! Desde quando eu falto com respeito com alguém? Eu, hein? Uau! Que quarto maneiro aí, tio! Olha só essa vista que irada! Ai, eu não sabia que a casa da tia era assim! É tão top! Ai, eu vou me divertir muito aqui! Vou até colocar uma musiquinha aqui pra comemorar! Uhul! Eu achei que ia ser muito chato ficar aqui na casa da tia, mas pelo jeito vai ser muito top! É, é! Com licença! Ah, desculpe, deixa eu desligar aqui! Você deve ser a minha prima, é isso mesmo? Sim, e você também deve ser a minha prima! Tudo bem? Quanto tempo, prima! Nossa, mas você não tem nenhum rabisquinho? Rabisquinho? Como assim? É, eu tô vendo aqui, você não tem nenhuma tattoo! Nossa, aqui o pessoal de Brookhaven é meio quadrado! É, quer dizer, desculpa! É que lá em Levitopia, a maioria dos jovens são todos descolados, assim como eu, sabe? Você é uma mandrake? Sim, sou uma mandrake! E que cara é essa? Parece até que você viu um monstro! Ah, não, não! Sabe o que é, Esther? É que aqui nós temos uns estilos diferentes! Hum, tô vendo, tô vendo! Mas tudo bem! Não tem problema, não! Eu tenho certeza que você vai gostar das minhas amigas! Ah, Ana! E a tia falou que vocês sempre fazem reuniões! Sabe, é lá a gente não costuma fazer muito essas coisas de reuniões e amigos, não! Mas eu acho que eu vou gostar disso! Ah, sim, claro! Com certeza você vai gostar! Hoje à noite, as minhas amigas vão vir aqui e elas vão gostar de você! Puxa vida, prima! Que legal! Eu vou adorar conhecer as suas amigas! Olha, eu já até separei uma playlist aqui de funk, sabe? Eu acho que elas vão se amarrar! Funk? Isso! Ah, claro! Com certeza elas vão gostar sim! Agora eu preciso sair, tá? Depois a gente se fala! Ah, tá bom, então! Mamãe! Mamãe! O que é aquilo lá dentro? Filha! O que é o quê? Eu não tô entendendo! Ah, você tá entendendo sim, mamãe! Ela é totalmente diferente de mim e das minhas amigas! Eu acho que as minhas amigas não vão gostar dela, não! Olha, minha filha! Shhh! Fala baixo! Fala baixo, senão a sua prima vai escutar! E ela vai ficar muito triste se escutar você falando isso, tá bom? Avisa as suas amiguinhas que agora você tem uma priminha e que elas precisam receber ela muito bem, tá bom? Eu vou fazer um lanchinho especial aqui pra vocês hoje à noite, não é? Que elas vão vir aqui! Ai, tá bom, mãe, tá bom! Espero que isso não dê confusão! Mais tarde... Ai, meninas! Que bom que vocês vieram! Ai, vai ser muito legal hoje! Muito divertido! Oi, meninas! Oi, eu preparei um lanchinho especial pra vocês! Oi, dona Antônia! Tudo bem? Ah, sim! Tá tudo ótimo! É sempre um prazer receber vocês aqui! E estão todo mundo preparado pra bagunça? Ai, eu tô preparadíssima! Ai, eu também! Ai, que bom, meninas! Eu preparei um filme muito legal! Vocês vão amar! E aí, meninas! Firmeza? Ah, meninas! Essa daqui é a minha prima Esther! Lembra que eu falei dela pra vocês? Ai, a prima Esther! Nossa, que roupinha, hein! Que você usa! Ai, sabe o que eu acabei de lembrar, amiga? A gente precisa ir embora, não é, meninas? Mas a gente tem um compromisso! Amanhã a gente se vê na festa do pijama! Sim, nós temos um compromisso muito sério agora pra fazer! Ué? Mas a gente tinha acabado de marcar o cinema hoje aqui em casa! É, vamos embora! Vamos, meninas! Eu tenho que dar comida pro meu bicho! Ai, vamos, vamos! Ai, amiga! Amanhã a gente se encontra na festa do pijama, tá bom? É, é, Debbie! Você vai ficar, né? Ah, não, não, não! Eu preciso ir! Até amanhã, amiga! Tchau, até amanhã! Ai, poxa vida! Eu não sei o que aconteceu! Por que elas foram embora? Ai, prima! Eu já sei o que deve ter acontecido! Essas peruas não devem ter gostado do meu estilo! Só pode ser isso! Elas não são peruas, Esther! Ai, poxa vida, prima! Desculpa estar falando isso das suas amigas! Mas eu reparei o jeito que elas ficaram quando elas olharam pra mim! Não! Não tem nada a ver com você! É, sabe o que que é? É que o seu estilo é um pouquinho diferente do nosso! Eu acho que elas acabaram se assustando, mas com o tempo elas vão gostar de você! Ah, mas elas estão muito erradas de ficar me julgando pela minha aparência! Elas nem me conhecem, mas elas vão ver só! Eu vou nessa festa do pijama com vocês! Quer elas queiram ou quer não! É, é, não! É, prima! Eu acho melhor você... Prima! Volta aqui! Eu acho melhor você não ir! Sabe o que que é? É porque a gente sempre faz a festa do pijama e só faz a gente, sabe? Outro dia você vai com a gente comer um lanche fora, mas eu não acho legal você ir na festa do pijama, não! Não, prima! Pode ficar tranquila! Eu vou nessa festa do pijama assim com você! É, mas eu tenho uma ideia! Eu não vou assim, vestida de mandrake, não! Eu vou colocar uma roupa de patricinha e vou mostrar pra elas que eu posso ser muito mais fresca do que elas! O quê? Como assim você vai colocar uma roupa de patricinha? É isso mesmo! E você vai ver, prima! Confia em mim! Você vai se divertir! Ai, eu não sei não! Se elas descobrirem, elas vão ficar muito bravas comigo! Vamos lá! Você vai se divertir! Pegue a sua roupa mais fresca que você tiver! Aquela, sabe? Bem de pati mesmo! Que eu vou experimentar! Vamos ver como que eu fico! Ai, meu Deus do céu! Eu espero que isso dê certo! E aí, priminha? Que tal? Estou sinistro, né? Você tá muito mane... Quer dizer, você tá muito legal mesmo! Nem parece aquela menina que chegou aqui ontem! Mas eu acho que você tá um pouquinho exagerada! Ué? Afinal de contas, o que tem de errado com o meu estilo? Você falou que agora eu tô maneira! É... Não! Você tá bonita! Mas é que você colocou óculos, coroa, pompom... Eu acho que é uma coisa só já tava bom! Ah, não! Mas eu acho que tem que ser assim! Eu quero chamar atenção! Eu vou ser a mais perua de vocês todas! Você tá muito legal! Você é divertida! Eu não sei por que você insiste em ir nessa festa do pijama! Ah, é porque eu gosto muito de aventuras! É por isso mesmo! E quando eu sei que a pessoa está incomodada com a minha presença... Pensa aí que eu faço questão de estar lá mesmo! Ai, meu Deus! Prima! Você é demais! Olha, só falta uma coisinha que eu achei aqui! Pronto! Que tal? Você pegou a peruca da mamãe! Ai, ficou ótimo em mim! Nossa, eu fico bem mesmo de morena, viu? Nossa, que parada sinistra! Eu não sei por que eu tô espirrando tanto! Ah, deve ser porque você pegou uma peruca... Que tá guardada há muitos anos! Calma, prima! Calma! Vamos logo pra essa festa, vai! Que a gente já tá atrasado! Tá bom, combinado! Vamos lá! Vamos! Vai ser muito divertido! Vai sim, vai ser irado! Ô, prima! Onde você vai? Ué! Eu tô indo pra festa do pijama! Nossa, mas eu tô com a minha moto aqui! A gente vai chegar mais rápido, né? Vem, senta aí! De moto? Ai, mas você sabe dirigir isso mesmo? Mas é lógico! Você esqueceu que eu sou a maior pilota de Live Topia! Não sei, eu não sabia disso não! Tô sabendo agora! Vamos lá, então! Segure-se! Ai, meu Deus! Que medo! Ô, ô, prima! Nós esquecemos de um detalhe! Mas que detalhe! Tá tudo certo! Como assim tudo certo? E você, na verdade, quem você é? Ah, sei lá! Pode falar que eu sou a Grace Kelly! Que eu venho lá de... Não sei, um lugar bem chique! Sei lá! Grace Kelly! É! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho certeza que essa noite vai ser muito divertida! Em comemoração aos 100 mil inscritos do canal ViviGamigirl, estaremos premiando 3 inscritos com 400 Robux cada! É isso mesmo, galerinha! São 1.200 Robux em prêmios para vocês! E para participar, basta ser um inscrito aqui do nosso canal, deixar o seu like nos vídeos... Ah, e lembrando, quanto mais vídeos vocês assistirem, mais chances vocês terão de ganhar! Por isso, assistam o vídeo até o final Dois ganhadores serão através do sorteio É isso mesmo, e o terceiro será o mais ativo aqui no canal durante o período do sorteio Então pessoal, uma boa sorte e um super beijo pra todos vocês Ai prima, é aqui, é essa primeira casa Ah, essa primeira, nossa, mas que lugar chique A gente não pode chegar de moto, né, eu vou deixar ela escondida aqui Ah, é claro que não, toma cuidado, senão elas vão acabar vendo a gente Ah sim, aqui tá bom Tá ótimo, vamos lá prima, vai ser muito legal, já tô começando a gostar dessa ideia Ó, então tá combinado, você fala que eu sou a outra prima que veio lá de Royal Heights, tá bom? Ah, tá bom, a Grace Kelly, né? Isso, a Grace Kelly Ah, tá bom, fica atrás de mim então, poxa Meninas, boa noite, olha, eu trouxe uma outra amiga pra vocês conhecerem É a Grace Kelly, é minha outra prima Oi damas, tudo bem com vocês damas? Ah, oi, oi, que bom que você trouxe outra prima, não trouxe aquela sua prima mandrake Ah, como é que é a sua piru, que foi que você falou? Ah, priminha, Grace Kelly, você não pode falar nada Ah, é mesmo, é, é, aquela menina, ela é muito maloqueira, sabe, eu nem gosto de andar com ela, sabe Ela não é da minha família, ela é da família só da Ana Ah, claro, aquela outra prima, eu falei pra ela que ela não podia vir de jeito nenhum Ai, que ótimo que você não gosta daquela menina, nós também não gostamos nada, nada dela Sim Ai, meninas, vamos, vamos pegar os salgados, agora que todo mundo está Ai, eu não gosto de comer salgados, eu gosto de comer só profiteroles Ai, profiteroles, então você é das minhas, eu vou lá buscar pra gente, tá bom, meninas? Ai, amiga, você vai adorar as minhas amigas Quer dizer, prima, elas são muito legais Hum, sabe o que eu trouxe para a nossa comidinha? Eu trouxe uma porção de escargot Ai, a Grace Kelly ama escargot, não é, Grace Kelly? Não, você trouxe escargot, eu amo escargot Nossa, eu como escargot no café da manhã também, gosto de comer no jantar, sabe, eu vivo comendo escargot Ai, que maravilha, amiga, eu gostei dessa tua prima Ai, eu sabia que vocês iam gostar dela Eu vou lá buscar, então, para nós comermos Prontinho, meninas, olha, eu já esquentei, aqui está o escargot Toma aqui, você que gosta muito de escargot, né? Ai, eu tenho certeza que ela vai gostar, ela é das nossas Ai, nossa, que irado, eu vou comer, eu estou com muita fome, eu vou encher meu bucho Ai, quer dizer, quer dizer, eu vou me alimentar agora, meninas É, pode deixar, pode deixar que eu fico aqui com ela, tá bom, amiga? Ai, meu Deus, mas o que é isso? Meu prato tem bicho, ai, cara, que doido, que doido Prima, prima, quer dizer, eu vou me alimentar Não, volta aqui Ai, mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Ela está passando mal? Não, não, não é nada não, amiga, desce lá embaixo, daqui a pouquinho a gente está lá, tá bom? Ai, eu, hein, eu vou descer lá então, estou esperando vocês, tá bom? Tá, tá, tá bom Ai, prima, você tem que disfarçar Ai, meu Deus, disfarça, disfarça, engole, engole isso Ai, que luxo, ai, credo Ai, pronto, agora estou bem melhor Que nojo, meu prato estava cheio de caramujo, que nojo Ai, mas não era caramujo, é isso mesmo que escargou Ai, e vocês comem isso, lesma? Que coisa nojenta, amiga Ai, sabe, essa festa aqui eu achei que ia estar muito mais animada Mas está num marasmo, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar o meu pendrive aqui e vou colocar uma musiquinha pra gente Mas, prima, elas não gostam desse tipo de música Ai, relaxa, tudo bem, pode deixar comigo Ai, meu Deus do céu, prima, volta aqui Meninas, 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 atenção, atenção Vocês estão ouvindo uma música muito chata Eu vou colocar uma playlist aqui, vai ser muito legal, vocês vão ver Prima, prima, o que você está fazendo? Calma, amiga, confia em mim, eu já falei, confia em mim Ei, mas espera aí, essa música que você está colocando é música de mandrake, viu? Pensa que eu não sei Ei, querida, não é música de mandrake, não Nossa, pelo que eu estou vendo, você está muito por fora, viu? Lá em Royale Heights, top das tops aqui do Spotify O quê? Eu estou por fora, eu não estou por fora não, viu? Eu sou a mais antenada, é claro que eu conheço essa música, esse estilo de música Eu conheço, eu gosto muito Ai, eu também conheço, pode colocar, Grace Kelly, pode colocar que eu quero ouvir Tá bom, todo mundo dançando comigo então, hein? Todo mundo dançando Hã? Nossa, mas até que é legal, você sabe dançar e você também, deixa eu ver se eu consigo fazer Ai, deixa eu levantar aqui, vamos lá Como que é? Como que é? Eu também quero dançar Eu também quero dançar Vai, vamos lá É assim, né? Eu espero que dança, né? É assim? É assim, pessoal? Está muito divertido essa festa Isso, isso mesmo, você está conseguindo Vamos lá, vai Um, dois, três, hein? Ihá! Olha só, estou conseguindo Ai, que coceira no meu nariz Ai, não Eu acho que aconteceu um probleminha sinistro Ai, meninas, meninas, me desculpa Ué, mas essa aí não é a sua prima, Ana? A Estera Mandrake? É verdade, eu estou conhecendo ela Ai, meninas, desculpa, desculpa Foi só uma brincadeirinha, tá? Bem que eu desconfiava que tinha alguma coisa de estranho nessa sua prima Hehe, meninas, vocês não estão nervosas comigo não, né? Pode deixar que eu vou meter o pé daqui Ah, eu não estou nem um pouco nervosa com você Foi super divertido ter você na minha festa, não foi, Debbie? Ai, na minha opinião, foi a melhor festa do pijama que eu já participei Ai, eu também Ah, é, é, meninas, é, é Bem, eu também tenho que admitir que eu nunca me diverti tanto assim numa festa do pijama Ai, meninas, vocês são realmente o máximo Eu sabia, eu sabia que no fundo, no fundo, vocês iam acabar gostando da minha prima Então quer dizer que vocês me aceitam na turminha de vocês? É claro, é claro, você é super bem-vinda Ainda bem que você teve essa ideia, que assim a gente ficou conhecendo você de verdade Ah, então, meninas, é o seguinte Som na caixa DJ Som na caixa DJ E aí E aí Tchau, tchau.